Se reparo muito bem no valor que a gente tem E comparo com o amor o altar de nossa dor Como aquele do irmão que não tenho o que comer Sinto até meu coração começar a estremecer Gente que vive sem saber falar Gente que vive sem saber amar Gente que vive sem viver Se reparo muito bem no valor que a gente tem E comparo com o amor o altar de nossa dor Como aquele do irmão que não tenho o que comer Sinto até meu coração começar a estremecer Gente que senta pra não caminhar Que fecha os olhos pra não enxergar Que tem pobreza no calar Se reparo muito bem no valor que a gente tem E comparo com o amor o altar de nossa dor Como aquele do irmão que não tenho o que comer Sinto até meu coração começar a estremecer Gente que tem até demais pra dar Mas que não sabe repartir o amor É muito pobre se eu viver Já não duro muito bem Quando penso um pouco além Já não posso me queixar Já não devo nesses mar Minha vida tem que ser De fazer o irmão crescer Minha vida tem que ser De fazer o irmão crescer Minha vida tem que ser De fazer o irmão crescer